Mostramos a todos o risco, pra onde a gente poderia ir. Chegamos ao fim, chegamos ao segundo turno, e lá colocamos nosso voto. 22. 22. No final, como eu fiquei numa urna, cada um ficou aqui em Araguaína numa sessão, a gente viu os fiscais do TRE, os funcionários, sair com um cartãozinho dentro da bolsa. Dentro da bolsa, dentro da nossa colinha, entrar no carro com um motorista e levar pra mandar esses votos. Mandar o cartão, online. A gente tem certeza que dentro daquela bolsa só tava nosso cartão? O cartão da nossa urna? A gente tem essa certeza? Eu não tenho. Eu não olhei a bolsa do fiscal, eu não olhei a bolsa da mulher, eu tive vergonha de pedir ela pra olhar. A maior parte foi até lá na transmissão, alguns foram. Aqui a gente tinha acho que 7 ou 8 pontos de transmissão. A Fernanda foi, eu corri e foi num, o outro foi no outro. Aí a gente não sabe o que tava dentro dessa bolsa. Cartão qualquer um faz. Hacker. E a gente sabe que pode existir toda. Pode ou não pode. O fato é que a gente não tem certeza, pessoal. O fato, ninguém tá dizendo que teve ou deixou de ter. Isso é uma situação que eu pus aqui, é uma situação que pode acontecer. Mas a gente tem certeza?